As mentiras continuam. A Folha de São Paulo mentiu novamente hoje ao atacar a Rede Record. E apelou para a dissimulação. Tentou confundir seus leitores ao dizer que a Igreja Universal é quem está usando a Record para atacar o jornal. O jornal chegou ao absurdo de uma insinuação ridícula. A de que a Record está atacando a Folha porque não conseguiu contratar um de seus repórteres. Além de menosprezar a inteligência de seus leitores, a Folha omite que publicou dezenas de mentiras contra a Record durante meses. E que é sócia das organizações Globo em uma de suas publicações. Hoje a Folha de São Paulo se esquivou da grave acusação exibida no último domingo espetacular e ignorou o que todos gostariam de saber. Como explicar para milhares de vítimas da ditadura militar sua atuação sombria durante esse período tão sofrido para os brasileiros? O que a Universal tem a ver com as denúncias contra a Folha de São Paulo nos anos de chumbo do nosso país? Por que para fugir das respostas a estas acusações? A Folha de São Paulo apela sempre a ataques contra a Record e a Universal. Assista agora a reportagem exibida no domingo espetacular e tire suas conclusões. Uma vida marcada por tristes lembranças. O que a ditadura fazia com as pessoas era a destruição física. Quem não morria ficava com sequelas. Era assim, era beliscão, tossia, me tossia inteira. Eu fiquei inteiramente preta, principalmente nas nádegas. Fragmentos de um passado recente. Depoimentos de quem sentiu na pele um dos períodos mais violentos da política brasileira. A ditadura militar que começou em 1964 e durou 21 anos. Nesse período os sindicatos sofreram intervenção, estudantes foram reprimidos, parlamentares tiveram seus mandatos cassados e todos os partidos políticos foram extintos. Todas as tentativas de reação da sociedade foram duramente reprimidas. Os líderes da oposição passaram a viver na clandestinidade e muitos acabaram presos. Em São Paulo, a maioria foi trazida para este prédio no centro da cidade. É onde funcionava o DEOPs, Departamento Estadual de Ordem Política e Social. Aqui os presos eram interrogados, torturados e muitas vezes mortos. Hoje, o prédio é um museu. Toda essa ala foi reformada, mas algumas celas, como essa aqui, ainda mantêm as mesmas características que tinham 40 anos atrás. Eu vou entrar aqui. Olha, é uma cela bem pequena, um espaço de menos de 15 metros quadrados. Não existem móveis, apenas alguns colchões espalhados pelo chão. Aqui funcionava o banheiro, também um espaço muito pequeno. E nessas celas, às vezes, chegavam a ficar até 60 pessoas. Muitas dessas pessoas, olha, deixaram os nomes gravados na parede. O cálculo é que pelo menos 500 pessoas tenham sido torturadas neste prédio. E 64 morreram sob tortura. Os irmãos Ivan e Ieda lembram bem daqueles anos sombrios. Eles foram presos em abril de 1971, junto com o pai, o metalúrgico Joaquim Alencar Seixas. A família era suspeita de participar do assassinato de um empresário dinamarquês que teria ligações com o governo militar. Essa cela, esse ambiente, deve trazer lembranças terríveis para você. Olha, traz lembranças de um tempo terrível. Um tempo aqui, nessa época, era terrível. Porque isso daqui era um dos aparelhos de tortura, um dos centros de tortura que a ditadura fez. Quando foi preso, Ivan tinha 16 anos. Fomos muito torturados. Quebraram uma vértebra minha com pancada. Fiquei pendurado em pau de arara um dia inteiro. Meu pai foi torturado durante dois dias seguidos. Seu pai, ele não suportou as torturas? Não é que não suportou as torturas. Foram terríveis. Ele foi morto a paulada. Você vê a foto dele morto, ele está com a cara deformada. A cabeça está desse tamanho. Você está inchado de tanta porrada. Ele foi torturado até a morte. Fizeram tudo que você possa imaginar. Em termos de método cruel de tortura, eles fizeram. Ivan passou seis anos preso. A irmã dele, Ieda, acabou detida pela OBAM, Operação Bandeirantes, comandada pelo exército e um dos braços mais repressores da ditadura. Eu me lembro que um sentou na minha frente e ele me batia na minha cara. Eu até hoje não entendi por que ele batia tanto na minha cara. Confesso que não me doía, porque a situação era ridícula. De um certo começo. Aos 22 anos, Ieda foi torturada e abusada sexualmente. Eu não era nem militante e mesmo que fosse terrorista, mesmo que fosse a última das criaturas, não dou direito a ninguém, muito menos ao Estado, de torturar. Porque a tortura é a coisa mais baixa, é a arma do covarde. No dia em que a família Seixas foi presa, os policiais levaram praticamente tudo que havia na casa. As alianças, as joias, os livros, tudo foi tomado da gente. Em nome do quê? Da segurança nacional? Desde quando que o meu livro de faculdade atentava contra a segurança nacional? Esta foto foi a única recordação que Ieda conseguiu guardar de toda a família reunida. A única coisa que esses desgraçados não tiraram de mim foi a dignidade e a alegria. Embora eu chore quando falo desse assunto. E vou chorar sempre. Até hoje, a morte de Joaquim provoca polêmica. Uma delas está ligada ao dia exato em que ele foi morto. Eles me levaram para fuzilar, para simular o fuzilamento, dar tiros em volta, etc. No caminho, antes de chegar lá, pararam numa padaria para tomar café. Os tiros lá, os militares. E na banca em frente à padaria estava a Folha da Tarde noticiando que tinha morrido, uma foto do meu pai, etc. Aí fizeram a simulação de fuzilamento, me levaram para a UBAN de volta, lá para o Daicórdia de volta, para me torturar. Quando chega lá, eu vejo meu pai estar vivo. Quer dizer, eu já sabia que meu pai ia ser assassinado. O pai de Ivan foi morto no final daquele dia, quase 24 horas depois da divulgação da notícia. O segundo exército distribuía notas oficiais. Todos os jornais deram. A única que comemorou, não deu simplesmente a nota, foi a Folha da Tarde, porque era um jornal a serviço da repressão. É isso. Eles deram porque eles precisavam falar todos os dias que tinham matado alguém. Rose Nogueira é jornalista. Em 1969, trabalhava no jornal Folha da Tarde, quando foi presa, um mês depois de dar à luz. Rose também foi levada pela Operação Bandeirantes. Passou mais de 50 dias sem banho. Eu era torturada, era machucada, porque cheirava a leite azedo. Isso incomodava ela. Rose pegou uma infecção e nunca mais pôde engravidar. Sete meses depois da prisão, quando voltou à redação do jornal, descobriu que havia sido demitida. Quando você sai da prisão, você está tão arrebentada. E tudo. Eu também nem esperava nada. Não era isso que eu esperava. Eu não esperava nada. Eu queria sobreviver, ficar com meu filho, conhecer meu filho. Anos mais tarde, a jornalista precisou reunir documentos para se aposentar. Como havia perdido praticamente tudo no período em que ficou presa, ela teve que retornar ao antigo trabalho. Aí que surpresa que eu recebo a ficha, escrito abandono de emprego, em 9 de dezembro de 69. Quer dizer, não coincidia com a data da prisão e não coincidia também com a data do fim da licença maternidade. Porque meu filho nasceu em 30 de setembro e eu trabalhei até um dia antes. No último dia 17 de fevereiro, um editorial publicado pela Folha de São Paulo, que pertence ao mesmo grupo da extinta Folha da Tarde, revoltou as vítimas da ditadura militar. Um editorial sobre a situação política na Venezuela. A Folha de São Paulo usou o termo ditabranda para dizer que a ditadura no Brasil foi menos violenta que em outros países. O que é o editorial? O editorial é exatamente a opinião do jornal. O que não quer dizer que ele seja escrito pelo dono. Mas ele normalmente é escrito por uma pessoa de extrema confiança, que tem o pensamento muito próximo da empresa. Então, colocar no lugar nobre uma coisa absurda como essa, é um desserviço à nação brasileira. Os setores que controlam a Folha de São Paulo hoje, que são responsáveis pelo aquele texto, entendem ou acham que a ditadura brasileira não foi um momento tão negro assim na história brasileira. A ponto de querer relativizar, porque me parece que a intenção ali não era negar em si o fato que houve um golpe militar no Brasil, que ele trouxe problemas, mas era relativizar, né? Dar uma importância menor a esse fato. Os leitores reagiram? Um deles escreveu, quantos mortos, quantos desaparecidos e quantos expatriados são necessários para uma ditabranda ser chamada de ditadura? A professora Maria Vitória Benevides, da USP, escreveu que, quando se trata de direitos humanos, a medida é uma só, a dignidade de cada um e de todos, sem comparar importâncias e estatísticas. O jurista Fábio Konder Comparato disse que a Folha brincava com o respeito devido à pessoa humana. A reação da Folha foi agressiva, afirmou que a indignação dos dois era, obviamente, cínica e mentirosa. Então, você ser mal educado, para usar um termo educado na realidade, não é só isso que eles foram, com pessoas desse quilate, que qualquer país iria gostar da sua contribuição intelectual, é uma coisa tão abusiva e tão absurda que chega às raias de imaginar, bom, afinal de contas, o que é que eles estão querendo? Estão querendo ser contra eles mesmos? Quando a gente vê determinados meios de comunicação falando que não ocorreu uma ditadura, mas uma dita branda, não podemos esquecer que determinados meios de comunicação também financiaram a tortura. Só que agora eles estão renegando o passado. O presidente do movimento do Sem Mídia, Eduardo Guimarães, organizou um protesto em frente à redação da Folha. Cerca de 300 pessoas participaram. É branda, porque eles querem reescrever a história, porque a história não os favorece. Não é isso? Eles querem dizer que sim, apoiamos peronomútil, porque era, apoiamos, mas era branda. Entendeu? Como que uma justificativa. Dias depois, a direção da Folha reconheceu o erro, mas acabou por reafirmar o que dizia o editorial. Otávio Frias Filho, diretor do jornal, argumentou que, do ponto de vista histórico, é um fato que a ditadura militar brasileira, com toda a sua truculência, foi menos repressiva que as da Argentina, Uruguaia, Chilena ou a ditadura cubana. Entre as vítimas da ditadura, a posição da Folha reabriu feridas que pareciam cicatrizadas. É como se a gente estivesse sendo punida de novo, entende? Desrespeitada de novo. Eu já falei isso pra vocês, né? Que eles, os torturadores, riam de mim, porque eu tinha leite, porque sangrava. E era mais ou menos rir de novo, alguém rindo da minha história, tá certo? Falei, meu Deus, que coisa. Eu sempre pergunto isso, aonde você estava quando a luz apagou? E quando a luz apagou nesse país, eu sei que eu fiquei no quarto escuro. Eu não estava na parte clara, não. Independente do que fizeram comigo, o grito daquelas pessoas, daqueles jovens, velhos, mulheres, que foram torturadas enquanto eu estive na Operação Bandeirantes, eles nunca vão sair da minha cabeça. Porque pode passar mil anos, se eu vivesse, os gritos estão na minha cabeça. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.